MÚSICA Meu amor, não me entenda mal por favor Não duvide do meu amor, que é pra valer Meu coração é tão grande Mas só cabe você, fim de semana chegou Também fim do nosso amor, por um simples desentendimento E pra curar a solidão, melhor remédio pro coração É beber, bebo pra tentar te esquecer Bebo porque amo você Bebo pra curar essa dor, e esquecer o que passou Bebo pra tentar te esquecer Bebo porque amo você Bebo pra curar essa dor, e esquecer o que passou Amor, até o telefone, antes que eu me mate Quem está falando é morar, estou mandando Triste descuidado, por nós tá do meu lado O verdadeiro romântico e apaixonado Amor, até o telefone, antes que eu me mate Tem fim do nosso amor, por um simples desentendimento E pra curar a solidão, melhor remédio pro coração É beber, bebo pra curar a solidão, melhor remédio pro coração É beber, bebo pra tentar te esquecer Bebo porque amo você Bebo pra curar essa dor, e esquecer o que passou Bebo pra curar essa dor, e esquecer o que passou Amor, até o telefone, antes que eu me mate Quem está falando é morar, estou mandando Triste descuidado, por nós tá do meu lado O verdadeiro romântico e apaixonado Amor, até o telefone, antes que eu me mate Já falei, as bem Quem está falando é morar, estou mandando Triste descuidado, por nós tá do meu lado O verdadeiro romântico e apaixonado E vem conosco, mas é esporade O verdadeiro romântico é apaixonado Dizem lá me escutou, meu amigo Zan Araújo Gravando, simbora Amor, simbora Amor, simbora Se calcula o risco, mesmo assim eu amei Desperdo e sei tanto sorriso Mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você veio, me deu proteção Paixão me aguarda, me encheu de emoção Tirou o fulminante do meu coração Já era, já era O amor quando seca não dá pra esconder Posso até ferir, mas eu quero viver Eu vou e se escoci com você Já era, já era O amor Eu amei Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim eu amei Desperdo e sei tanto sorriso Mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você veio, me deu proteção Paixão me aguarda, me encheu de emoção Tirou o fulminante do meu coração Já era, já era O amor quando seca não dá pra esconder Posso até ferir, mas eu quero viver Eu vou e se escoci com você Já era, já era O amor Moisés Moratti O verdadeiro romântico é apaixonado Simora Saraújo Travando tudo Moisés Moratti O verdadeiro romântico é apaixonado Digital Estúdio Tolquinha CDs O Moral de Alagoinhas O que eu vi você Só não me lembro Como foi que aconteceu Lembranças De um tempo que não volta mais Não esqueci Toda canção tocando E o silêncio que se fez Podia ser especial Agora que eu encontro Perdido Já não há paz E sobre as promessas Fizemos Quebradas E nada mais Lembrando o tempo Lembrando o tempo que se foi Agora vejo o filme sobre nós Recordações De um tempo que não volta mais Fosse o tempo da ilusão Vejo agora O que perdemos Perdemos O tempo de amar E sobre a saudade E as pequenas coisas Que me levam a você As coisas que eles dizem E sobre as promessas Tão vagas Perdida Agora é só nada E o nada Preencherá Meus dias Sem você Lembrando o tempo que se foi Lembrando o tempo que se foi Agora vejo o filme sobre nós Recordações De um tempo que não volta mais Fosse o tempo da ilusão Vejo agora O que perdemos Perdemos O tempo de amar Chora minha guitarra Vem conosco Vá! O que perdemos Perdemos O tempo de amar E assim Termina Nossa história Vocês moraram Um verdadeiro romântico E apaixonado Vem conosco Vem conosco Vem conosco Vem conosco De novo aqui De novo aqui Pra despertar Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós Nesse lugar Quis ser um pedaço em mim Eu quero viver Em teus braços Pra sempre Pra sempre Minha felicidade Lembra Lembra aquele tempo Voicês morar O verdadeiro romântico É apaixonado É apaixonado Quero ver Quero ver o sol nascer De novo aqui Pra despertar Tudo aquilo Tudo aquilo que senti Guardei por nós Nesse lugar Você é um pedaço Você é um pedaço em mim Eu quero viver Em teus braços Pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo Amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo Amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Eu tô sempre Só um mar E mais de mil paisagens Pra testemunhar Que eu seguiria muito bem A vida inteira Sem me preocupar Com a felicidade Toda paisagem Fica cinza Sem você Qualquer declaração De amor Tão sem poder Hoje é por isso Que agradeço ao céu Estar com você Estar com você É por isso Que agradeço ao céu A felicidade Lembra aquele tempo Amor Amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Felicidade Lembra aquele beijo Amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Amor Amor Foi tudo Foi tudo Doquinha CDs O moral de Alagoinhas A luz amarela Do quarto Em que a gente Dormiu por dez anos E um dia Me fez É lembrar Que eu sabia De fato Que era ser feliz Deslize ou Volta de própria Eu tranquei a porta E abrir a janela Fulei Vem pra longe Da felicidade E aí Eu caí As coisas Não iam tão bem Entre nós Mas nada Justifica Uma traição Ei Admito Que foi minha culpa Já sabe Minha opinião Já deixei minhas Coisas lá fora Já quis ser Que não vai embora Não me olhe assim Que eu não mereço Pois eu sou alguém Que desconheço Já que desmorrei Nessa família Isso ia acontecer Um dia Uma hora As coisas Vem à tona Eu aceito O seu não Traição Não tem perdão Ei Paixão 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 As coisas Não iam tão bem Entre nós Mas nada Justifica Uma traição Ei Admito Que foi Minha culpa Já sabe Minha opinião Já deixei minhas Coisas lá fora Já que existe Que não vai embora Não me olhe assim Que eu não mereço Hoje eu sou Alguém Que desconheço Já que desmorrei Nessa família Isso ia acontecer Um dia Uma hora As coisas Vem à tona Eu aceito O seu não Traição Não tem perdão Digital estou Cavando Solta pra mim Você é seu amante O verdadeiro romântico e apaixonado Toda vez Você nunca está só Sempre está com as amigas Chego perto pra dialogar Mas eu não consigo Esse meu coração Parece que vai estourar Chego a chorar por ti Meu Deus Meu Deus Eu não aguento mais Estou apaixonado Por essa mulher Não sei o que fazer Pois ela não me quer Sei não Se a luz Vai acabar comigo Amor Não me abogou de não Estou apaixonado Por essa mulher Não sei o que fazer Pois ela não me quer Sei não Se a luz Vai acabar comigo Amor Não me abandone não Amor impossível Amor proibido Isso me machuca Isso acaba comigo Meu coração sangra A minha alma chora Meu Deus O que eu fiz Pra ela ir embora Chorei como um garoto Endorquecido Fiquei cerromo Sem testigo Totalmente perdido Meu corpo sonha Com o toque seu A minha boca Clama por um beijo seu Estou apaixonado Por essa mulher Não sei o que fazer Pois ela não me quer Sei não Se a luz Vai acabar comigo Amor Não me abandone não Estou apaixonado Por essa mulher Não sei o que fazer Pois ela não me quer Sei não Se isso vai acabar comigo Amor Não me abandone não Estou apaixonado Por ti Minha rainha Minha coisa bela Queria que você fosse minha Toda minha Minha cinterela Queria poder te beijar Te abraçar Te dar um carinho Infelizmente não tenho você Sem você Me sinto sozinho Estou apaixonado Amor não correspondido Por você meu coração Está parquista Você é linda como o céu Bela feito Mas sua beleza O seu sorriso Me fez apaixonado Estou apaixonado Por essa mulher Não sei o que fazer Pois ela não me quer Sei não Mas isso vai acabar comigo Amor Não me abandone não Estou apaixonado Por essa mulher Não sei o que fazer Pois ela não me quer Sei não Mas isso vai acabar comigo Amor Não me abandone não Vejo os olhos E sinto você aqui Através dos sonhos Vou te buscar nos lugares Mais impossíveis Por favor amor Não faz assim Que dor Que vazio Volta Volta pra mim Olha pra mim Não faz assim Porque sem você Não consigo viver Olha pra mim Não faz assim Amor não esquece Que sempre te amei Não vai Não Não Porque sem você Não consigo viver Olha pra mim Não Não faz assim Amor não esquece Que sempre te amei Não vai Estou apaixonado Por essa mulher Não sei o que fazer Pois ela não me quer Sei não Se me fez Vai acabar comigo Amor Não me abandone não Estou apaixonado Por essa mulher Não sei o que fazer Pois ela não me quer Sei não Se me fez Vai acabar comigo Amor Não me abandone não Não me abandone não Não me abandone não Não me abandone não Se me fez Já tô sabendo Já tô sabendo o que aconteceu Obviamente vou fingir que não doeu Que eu não tenho ciúmes Tenho um pouquinho Mas eu vou dar um troco devagarinho Só de vingança Eu vou te amar de novo E tudo que eu vou dar em dobro Você vai pagar com juros Com seu carinho Pra gente resolver isso Sozinho E hoje Eu vou te amar de novo Hoje Eu ressuscito Nosso amor Vai ser assim Ai de você Ai de você Ai de você Ai de você Se não se apaixonar por mim Ai de você Ai de você Ai de você Se não se apaixonar por mim Vocês moram O verdadeiro romântico e apaixonado E vem conosco Touquinha CDs O moral de Alagoinhas Só de vingança Eu vou te amar de novo E tudo que te dei Vou dar em dobro Você vai pagar com juros Com seu carinho Pra gente resolver isso Sozinho E hoje Eu vou te amar de novo Hoje Eu ressuscito Hoje Eu ressuscito Nosso amor Vai ser assim Ai de você 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 Se não se apaixonar por mim Ai de você 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 Se não se apaixonar por mim Ai de você 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 Se não se apaixonar por mim Você acha que nem tem a hora que se quer Aceito isso só porque te amo Por enquanto ainda te amo Já sabe que eu posso sofrer Mesmo assim faz o que quer Com uma cuidado um dia eu canso E se eu cansar Vai cruzando os dedos pra eu não encontrar Outra boca, outro beijo, outra cama Outra alguém que vai te superar Um dia eu troco esse medo de te perder Pela coragem de ascar Vai cruzando os dedos pra eu não me apaixonar Vem conosco, vem conosco Você acha que nem tem a hora que se quer Aceito isso só porque te amo Por enquanto ainda te amo Já sabe que eu tô sofrendo Mesmo assim faz o que quer Com uma cuidado um dia eu canso E se eu cansar Vai cruzando os dedos pra eu não encontrar Outra boca, outro beijo, outra cama Outra boca, outro beijo, outra cama Outro alguém que vai te superar Um dia eu troco esse medo de te perder Pela coragem de arriscar Vai cruzando os dedos pra eu não me apaixonar Vai cruzando os dedos pra eu não encontrar Outra boca, outro beijo, outra cama Outra boca, outro beijo, outra cama Outro alguém que vai te superar Um dia eu troco esse medo de te perder Pela coragem de arriscar Vai cruzando os dedos pra eu não me apaixonar Você escorate E essa é minha Vão se mó Douquinha CDs O moral de Alagoinhas Cuidado A sua irmã me traiu Vem embora Desapareceu, sumiu Esqueceu do que fiz por você Tá na cara, não dá pra esconder Fica assim não Você é um bom rapaz Breve em outra Encontrar paz Hoje a minha canção Não é de amor É de solidão Se preocupa não Pois a traição não tem perdão Deus te ajude Deus te ajude Console o teu coração Você perdeu o cunhado Mas ganhou um irmão Não, não Ninguém aceita não É um cunhado De uma traição É assim É ruim viver assim Conte comigo Se precisar de mim Não, não Ninguém aceita não Não, não De uma traição É assim É ruim viver assim Conte comigo Se precisar de mim Nunca pensei que fosse assim Ela demonstrava amor por mim Tudo mentira, tudo ilusão Ela enganou o seu coração Mande a mensagem pra ela Dizendo que não precisa mais voltar Mas bem, meu parceiro Um amor desse jeito Não vale a pena lutar Nunca pensei que fosse assim Ela demonstrava amor por mim Tudo mentira, tudo ilusão Ela enganou o seu coração Mande a mensagem pra ela Dizendo que não precisa mais voltar Mas bem, meu parceiro Um amor desse jeito Não vale a pena lutar Alô, pro meu costa Um abraço, meu parceiro Cunhado azul E mami traiu Foi embora Desapareceu, sumiu Esqueceu Esqueceu O que fiz por você Tá na cara Não dá pra esconder E assim não Você é um bom apaz Breve em outra Encontrará paz Hoje a minha canção Não é de amor É de solidão É de solidão Se preocupa não Pois a traição Não tem perdão Deus te ajude Console o seu coração Você perdeu um cunhado Você perdeu um cunhado Mas ganhou irmão Não, não Ninguém aceita não Amor De uma traição É ruim viver assim Conte comigo Se precisar de mim Nunca pensei que fosse assim Ela demonstrava amor por mim Tudo mentira, tudo ilusão Ela enganou o seu coração Conte a mensagem pra ela Dizendo que não precisa mais voltar Faz bem meu parceiro Um amor desse jeito Não vale a pena lutar Nunca pensei que fosse assim Ela demonstrava amor por mim Tudo mentira, tudo ilusão Ela enganou o seu coração Conte a mensagem pra ela Dizendo que não precisa mais voltar Faz bem meu parceiro Um amor desse jeito Não vale a pena lutar Vou dar o tempo ao tempo Pra poder refletir Analisar nossa história Vou modificar as horas do meu coração E não tem tempo não Só pensa em você O que é que eu vou fazer Se esse sentimento Me deixa perturbado Eu tenho que deixar de lado Tenho que ser mais ousado Pra pensar em mim E esquecer Um pouco você O que é que eu vou fazer Já está contaminado Eu preciso descobrir Uma solução Pra você sair No centro do pensamento Vou te remover Vou te esquecer Pra nunca mais Lembrar você Pra nunca mais Lembrar você Vem conosco 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 Vou dar tempo ao tempo Pra poder refletir Analisar nossa história Eu vou modificando as horas Do meu coração E não tem tempo não Só pensa em você O que é que eu vou fazer Se esse sentimento Me deixa perturbado Eu tenho que deixar de lado Tenho que ser mais ousado Pra pensar em mim E esquecer Um pouco você O que é que eu vou fazer Já está contaminado Eu preciso descobrir Uma solução Pra você sair Do centro do pensamento Vou te remover Vou te esquecer Pra nunca mais Lembrar você 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 É a paixão É a paixão E vem conosco Douquinha CDs O Moral de Alagoinhas Você não quer ficar me escondendo Já tá na hora de assumir esse lance Já reparou quando a gente tá sofrendo Não é justo se dá tudo a nossa alcance Seus pais vão questionar a pouca idade Tô preparado pra o que der, o que vier A gente já provou que tem maturidade Eles já foram jovens, sabem como é A gente vai se encontrar, eles nem vão sonhar Mas eu não me sinto bem fazendo isso Quero com o sentimento E assumir o compromisso Eu vou fazer você feliz todo dia Eu vou provar ao mundo a nossa alegria Somos a prova de que amor não tem idade E tem futuro quando é de verdade Combina tudo com seus pais que eu tô indo Diz que me convidou porque hoje é domingo Do resto eu desembolo em mole pra mim Hoje eu te peço em namoro e eu só saio com sim Vem conosco! Moisés Moratti, o verdadeiro, o lótico e a paixão Seus pais vão questionar a pouca idade Tô preparado pra o que der, o que vier A gente já provou que tem maturidade Eles já foram jovens, sabem como é A gente vai se encontrar, eles nem vão sonhar Mas eu não me sinto bem fazendo isso Quero com o sentimento e assumir o compromisso Eu vou fazer você feliz todo dia Eu vou provar ao mundo a nossa alegria Somos a prova de que amor não tem idade E tem futuro quando é de verdade Combina tudo com seus pais que eu tô indo Diz que me convidou porque hoje é domingo Do resto eu desembolo em mole pra mim Hoje eu te peço em namoro e eu só saio com sim Eu vou fazer você feliz todo dia Eu vou fazer você feliz todo dia Somos a alegria E tem futuro quando é de verdade Combina tudo com seus pais que eu tô indo Diz que me convidou porque hoje é domingo O resto eu desembolo em mole pra mim Hoje eu te peço em namoro e eu só saio com sim E vem conosco